Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Beleza! Essa semana eu fiz um post para o meu Instagram falando sobre suplementação com resveratrol e foi um sucesso inesperado. Até agora alcançou mais de 16 mil contas, já teve mais de 1.200 curtidas, mais de 50 comentários e eu pensei, gente, é um assunto que interessa as pessoas, então vou colocar também um vídeo no canal. E é sobre isso que a gente vai falar na sequência. Fica aí para entender o que é resveratrol, o que é a suplementação de resveratrol, ela é necessária para todo mundo, ela é confiável, qual é a fonte natural do resveratrol, tudo isso você vai aprender, tanto para que você como consumidora, consumidor use, mas se você também trabalha com a venda de produtos que tem essa função, você vai poder orientar melhor sobre os seus nutricosméticos. Vem comigo! Antes da gente começar a falar sobre o resveratrol, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora e toca no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que subir um conteúdo novo aqui para você. Vamos lá, gente! Gente, eu vou seguir aqui o post que eu fiz, eu estou olhando para ele aqui para o meu post no Canva, porque a intenção desse vídeo, sem nenhuma produção, eu estou fazendo isso bem light aqui, é replicar e deixar aqui no canal aquilo que eu vi que no Instagram bombou, porque no Instagram, vocês sabem como que funciona, né? As postagens que estão ali, depois de alguns dias as pessoas não veem mais, o Instagram não entrega mais e aqui no YouTube não, se você coloca lá informação sobre resveratrol, suplemento resveratrol, o meu vídeo provavelmente vai aparecer. Então, aqui acaba sendo um registro muito mais útil para as pessoas do que os posts que a gente faz lá no Instagram, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o que eu botei para vocês, tá? Bom, primeira coisa, gente, eu comecei no post falando que existe vida para o resveratrol além do vinho, por quê? Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que vinho, né? O vinho tinto, uma dose diária, né? Não sei de quantos ml que as pessoas falam, mas uma dose diária de vinho tinto faz bem para a saúde, faz bem para o coração, faz bem para a disposição, faz bem para a pele. E por que será que o vinho tinto tem esse benefício? Bom, a verdade, gente, é que a uva escura, uva preta, uva vermelha, ela é rica nesse polifenol que a gente chama de resveratrol. Qual a função do resveratrol nas uvas? Olha que interessante, as uvas, gente, elas passam por desafios climáticos enquanto elas estão sendo ali plantadas, desenvolvidas. Então, quanto mais a gente agressor tiver ali em torno da uva, mais ela produz esse resveratrol que fica depositado na sua casca, também na sua semente para proteção. Então, a natureza do resveratrol é proteger, tanto na uva como no nosso organismo, tá? Então, é por isso que as uvas escuras têm esse benefício extra de conter na sua casca e na sua semente o resveratrol, tá? Ah, Glorinha, mas eu gosto muito daquela uva preta, doce, bem durinha, que não tem semente. Fique em paz, ela tem o resveratrol na casca dela, que você vai comer, tá? Então, dá tudo certo. Eu estou falando isso porque eu também gosto, gente. Amo essa uva, se não me engano, o nome dela é uva vitória. Eu compro quase toda semana e como uma caixinha quase por semana dessa uva, tá? Agora, o vinho tinto tem esse benefício? Puxa, Glorinha, mas eu não posso tomar álcool. Porque eu, sei lá, porque eu não gosto mesmo, ou porque eu tomo uma medicação de uso contínuo, que não posso usar. Como é que faz? Gente, o suco integral de uva também é rico em resveratrol. Só que a gente tem um desafio com relação a ingerir o resveratrol via vinho ou via suco integral. Ingerindo esses alimentos, essas bebidas, a gente não sabe se a gente está ingerindo a quantidade indicada que a gente teria que ingerir do resveratrol para ter os benefícios dele. O padrão que as nutricionistas indicam para a suplementação de resveratrol é de 250 a 500 miligramas por dia, tá? Então, lá no rótulo do produto que você quer comprar, vai lá e olha. Cada cápsula, primeiro você olha qual é a dose diária de cápsulas. Vamos supor que ele fale duas. Aí ele vai dizer, a dose diária, você tem que olhar direitinho como está escrito lá, tá? A dose diária vai estar lá. Resveratrol, quantos miligramas? Se for 50, não é o ideal. 100 também não. Entre 250 e 500 é o padrão que as nutricionistas recomendam. Mais de 500, eu acho que não vai fazer muita diferença, tá? De 250 a 500. Então, isso você que tem que olhar lá no rótulo do produto que você vai pesquisar para comprar, tá bom? É barato esse produto? Não, gente. O resveratrol, vocês vão encontrar variando aí de 110 até uns 180 reais mais ou menos. É a faixa que você encontra no mercado. Agora, procure boas marcas, tá? Tem marcas que estão aí no mercado já com bom tempo, que são idôneas, que vocês sabem que trabalham bem a questão de suplementação. Então, confie nessas marcas, tá? Então, quando a gente fala de suplementação de resveratrol, é uma garantia que você tem de estar ingerindo a dose recomendada. Se o resveratrol que você comprou está ali entre 250 e 500 miligramas diários de ingestão. No vinho e no suco de uva, a gente não sabe. Não dá para saber. Não está escrito lá no rótulo quanto você tem que tomar para ter a dose diária necessária de resveratrol. Então, por isso que se você quer realmente o benefício garantido, vai na suplementação. E afinal, Glorinha, quais são os benefícios do resveratrol? Vamos lá, gente. Eu pontuei alguns aqui. Primeiro, que é o fundamental dele, tá? Ele é um antioxidante muito poderoso. E qual é o benefício do antioxidante para nós? Gente, o envelhecimento cronológico, ele vai trazendo algumas deficiências na defesa do nosso organismo, de modo geral. E também promove, lógico, o envelhecimento em geral. Então, quando você tem uma suplementação poderosa de um antioxidante, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela vai combater esse envelhecimento oxidativo. E quem causa essa oxidação? São os radicais livres. Então, o antioxidante, ele combate a multiplicação de radicais livres. Para quê? Para que as suas células sejam protegidas contra esse envelhecimento. E também, claro, a parte externa nossa acaba se beneficiando. No caso, a pele, ela vai responder bem também, como? Minimizando rugas, postergando o surgimento da flacidez, da perda do contorno facial, da densidade, né? Que a gente fala da pele, que é aquela pele bem durinha, bem preenchida, né? Tudo isso, um poderoso antioxidante promove, tá? Então, a gente tem como benefício do resveratrol tanto a questão da saúde, quanto a questão da beleza da nossa pele. Que é tudo que você quer, né? Que eu sei, por isso que eu trabalho nessa área. Vocês sabem, né? Que eu sou esteticista também, cosmetóloga e treino pessoas que vendem produtos de beleza. Então, eu sei que é isso que você quer. Você quer ser saudável e quer ter uma imagem boa, refletida no espelho, quando você olha nele, né? Bom, o que mais que a gente tem aí de estudos comprovados com relação... Tudo que eu tô falando aqui, gente, é dentro de um uso contínuo daquela suplementação que eu falei, de 250 a 500 miligramas, tá? Então, a gente tem estudos aí que vão comprovar que essa suplementação, ela vai ajudar nesses quesitos que eu tô falando aqui. Então, não é qualquer... Ah, tô mei um copo de suco de uva integral, já tô com esse benefício. Não é assim que funciona, tá? Pensa que a suplementação é uma coisa que você... Principalmente quando a gente fala aqui de coisas preventivas, né? Pra beleza, pra saúde, é uso contínuo. Você bota isso no seu orçamento e todo mês você vai ter que comprar. Ah, vou usar três meses só. Ah, tudo bem, você vai ter três meses de benefício. E o benefício não é imediato, claro, isso vai processando no seu organismo. Então, o ideal é que você tenha consciência e que seja uso contínuo, tá? O que mais que a gente pode, então, comprovar pelos estudos? Que o resveratrol, ele também age no fortalecimento dos ossos. Então, pessoas que já estão aí, por exemplo, na menopausa, que já tem uma densidade óssea, que já vai ficando mais frágil, ela vai se beneficiar. E quem não tá ainda, Glória, começa a usar o resveratrol na faixa ali entre os 25, 30 anos, ótimo, vai prevenir o enfraquecimento dos ossos, tá? Reduz o colesterol ruim, que é o LDL. Isso é bom, menos chance de entupir ali as suas artérias coronárias, né? Estimula a produção do bom colesterol, que é o HDL. Então, pro coração, por essa questão aí que a gente tá falando do controle do colesterol, a gente já tem um resultado bem bacana também, tá? Você tá gostando até aqui do que eu tô contando pra você? Então, não esquece de deixar o seu like. Esse like é importante. Quanto mais likes esse tipo de vídeo que é educativo tem, pra mais pessoas o YouTube mostra. Então, se você tá gostando do que eu trouxe aqui pra você, já deixa aí o seu like antes de continuar, tá? Que mais que a gente tem de coisa boa? Acredite, o resveratrol, ele vai auxiliar aquelas pessoas que estão querendo perder peso. Nossa, ele emagrece então, gente. Existe um estudo que mostra que ele libera um hormônio que auxilia o organismo a queimar gordura e a reduzir o peso. É adiponectina o nome desse hormônio. Então, existem estudos que mostram que o resveratrol ajuda nesse caso também. Então, se você é aquela pessoa que tá envolvida num processo de redução de peso, esse vai ser um coadjuvante bom pra você também, no geral. E também vai atuar nisso, tá? Que mais? Até por conta daquilo que eu falei, do benefício do coração, ele auxilia na redução da pressão arterial. Então, se você é hipertenso, tá lógico, gente. Você precisa dar uma olhadinha no rótulo do produto que você vai comprar. Às vezes, esse tipo de produto vai trazer uma indicação de que se você faz uso, né, se você é uma pessoa que faz uso de medicação contínua ou se você tem qualquer tipo de enfermidade, consulte médico ou nutricionista. Por que isso, gente? Porque o produto é industrializado, ele não é manipulado. Pode ser também, tá? Você pode entrar em contato com uma farmácia de manipulação. Às vezes, o seu médico faz uma receita, você manda manipular. É uma opção também, tá? Mas é que existem várias marcas muito boas que produzem isso. É industrializado, ele não sabe quem é você, ele não fez pra você. O seu médico sabe se você pode ou não. Então, tem que ter essa orientação, porque às vezes você faz uso de medicação ou pra coração, ou pra diabetes, ou pra pressão. E pode ser que conflite com esse produto. Então, o seu médico precisa autorizar, tá? Ah, Glorinha, mas não quero não, quero arriscar. Aí é porque só conta e risco, porque a responsabilidade da empresa foi colocada na embalagem, se tiver alguma orientação quanto a isso. Ah, mas não tem orientação nenhuma, não tá falando nada. Então, é porque lá a empresa entende que esse produto não conflita e não precisa da opinião médica ou nutricionista pra ser indicado, tá? Então, por isso que eu tô falando. Você vai olhar o que tá escrito no produto que você quer usar, tá bom? Melhora as funções cerebrais cognitivas. Por quê? Porque o resveratrol, gente, ele tem esse benefício de melhorar a circulação sanguínea. Então, quando circula mais o sangue, nosso cérebro também fica mais nutrido. E essa função cognitiva, o que que é? É você prestar atenção, conseguir focar mais quando você tá estudando, quando você tá aqui vendo um vídeo como esse. É você melhorar o link das suas ideias. Então, você quer se comunicar, você quer escrever de uma certa forma, você tem um monte de ideias, você consegue juntar aquilo de uma forma boa, cognitivamente falando, e você entrega esse conteúdo com mais clareza pras pessoas, tá? Então, essa função cognitiva, ela é beneficiada também pelo resveratrol. E protege contra o AVC, que é o acidente vascular encefálico, tá? Tudo por essa questão que eu falei da circulação, tá? Tem contraindicações ou resveratrol? Vamos lá, de novo, você vai ter que ler a bula, né? O rótulo do produto que você quer. Se tiver a contraindicação, vai estar escrito lá. Mas, normalmente, tá? As nutricionistas não recomendam pra gestantes, pra mulheres que estão amamentando e pra crianças. Agora, aqui, trouxe dois lembretos pra vocês. Porque, às vezes, você vê uma suplementação dessa e fala, gente, resolveu minha vida isso daqui, né? Não preciso de mais nada. A suplementação, ela cumpre um papel muito importante do ponto de vista nutricional. Porque ela vai colocar dentro do seu organismo a quantidade ideal daquele nutriente. Hoje, nós estamos falando do resveratrol, mas tem vários outros suplementos aí no mercado com outros nutrientes que também trazem benefícios. E ele vai cumprir um papel nutricional pra você. Pra você ter aquele nutriente na quantidade ideal pra poder ter essas respostas positivas. Mas ele não substitui outras coisas que você precisa manter. Então, vamos supor que você tá focado no resveratrol pro embelezamento da pele. Não vai substituir a sua rotina de skincare. Você precisa continuar cuidando diariamente, higienizando bem a sua pele. Se você usa maquiagem, usando também o removedor, pra tirar o excesso, que só o gelzinho de limpeza, espuma de limpeza não vai tirar. Você precisa continuar entendendo o que a sua pele precisa em termos de hidratação, nutrição, às vezes um clareamento. Então, você tem que ter os ativos que vão realmente tratar a sua pele. Você vai precisar continuar usando produtos que sejam protetores solares, né? Que tenha proteção UVA, proteção UVB, declarada no rótulo do produto, pra você não confundir e acabar achando que tá usando um protetor e às vezes você não está. E o lembrete 2 é com relação à nossa saúde. Por mais que o resveratrol vai ajudar na questão cardiovascular, na questão do fortalecimento dos ossos, na questão cognitiva, tudo isso faz parte de saúde e bem-estar, ele não pode ser o teu único recurso. Você precisa continuar ficando atento com aquilo que você ingere em termos de alimentação. Então, prioriza frutas, legumes, cereais integrais. Tira do seu cardápio alimentos ultraprocessados. O que é ultraprocessado? É tudo que é enlatado, que é em conserva. Tem um monte ali de conservantes, tem um nível de sódio muito alto, tá? Então, é complicado isso, não é legal também. Evita as massas feitas com farinha branca, porque o carboidrato em geral, branco, né? Farinha branca, ela é altamente inflamatória pro organismo. Então, esse controle, gente, o resveratrol, não só tomar o resveratrol e continuar com uma alimentação junk food, né? Tipo McDonald's e só pizza e bolinho assado e salgadinho, não vai adiantar. Você vai continuar engordando e você vai continuar prejudicando o seu organismo. A suplementação não vai resolver esse problema, tá? E também uma coisa importante, manter-se muito bem hidratado. Por exemplo, eu tô conversando com você aqui e tem uma garrafinha de água aqui do meu lado, que nos intervalinhos da gravação eu continuo me hidratando. Quanto tem que tomar de água por dia? É uma grande dúvida, né? Eu já falei em vários vídeos aqui, mas sempre que eu falo de hidratação, eu repito. O ideal é você tomar 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 70 quilos, multiplica por 35 e vai ter lá o tanto de ml de água que você tem que tomar todos os dias, tá? Bom, esse era o recadinho que eu queria deixar então pra vocês. Eu segui o mesmo roteiro do post que fez tanto sucesso lá no Instagram pra ficar registrado aqui no YouTube, pra você poder assistir e compartilhar com outras pessoas. Se você gostou, se você tem dúvidas, deixa escrito aqui nos comentários que eu respondo pra você, sou eu mesmo que respondo, tá? E também, se você tem sugestão, que outro nutriente você queria que eu trouxesse aqui pra poder esclarecer, também deixa registrado nos comentários que eu faço questão de saber o que você quer preparar e trazer pra você aqui, ok? Bom, muito obrigada por sua audiência. A gente se encontra daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.